bem que vocês, gente, bom dia a vocês, pessoal, hoje é terça-feira, né, bem-vindos vocês aqui do canal, né, vamos começar a nossa federativa, os homens já chegaram já, né, os homens da reforma já chegaram e eles estão preparando a reforma para construir, né, um novo biblioteca e informática do Biosphere, de todo mundo aqui, né, quem quiser pegar o seu computador e levar, ativar lá para o Wi-Fi, né, mas ele tem que ativar pelo Wi-Fi no digital, né, que serve para o computador ficar mais ativo, né, e tem as obras também para reduzir. Hoje nós vamos ficar aqui, sinceramente, na porta federal, o que está acontecendo no mundo, com essa calentena, que a calentena está piorando, né, 14 minutos, a gente acaba, e essa calentena está piorando por os eventos eficazes, né, que tem uma melhora sim, né, uma melhora sim, com convosco, com idade, né, e para poder reduzir, né, com atenções. Eu tenho que dizer para vocês que estamos todos aqui no mundo, né, mais tarde tem um filho morre, né, então, então, pessoal, acompanha, né, o federal, né, federativa, né, FET1, o que está acontecendo em 2020, em 2021, né, o Burrico vai contar para vocês o que está acontecendo nesse mundo, né, de tanta doença, né, pessoal, de tanta aglomeração que está acontecendo aqui, né, estamos perigosos, estamos bem ativados assim, bem atoerantes, né, quanto a Covid-19, né, a gente está aqui sofrendo, no mundo aqui, sem dizer o porquê, né, e o Burrico vai contar para vocês o caso, o que aconteceu na vida dele, né, vai estar chovendo, então, é isso, vocês vão escutar o Burrico daqui 13 minutos, se a gente acabar o vídeo, tá, para 14 minutos de vídeo, tá, pessoal, escute o Burrico. Gente, bom dia a vocês. Gente, beleza com vocês, o que é o Burrico. Gente, sou o Burrico Euristo, se é o Bixoto. Gente, hoje estamos aqui, para falar com vocês, né, sabe o que está acontecendo nesse país, né, assim, gente, hoje, a gente está acontecendo no mesmo caso do Covid-19, né, eu me preparei, né, me preparei lá para, para Março, né, quando eu comecei a morar com a minha mãe, eu tive uma pergunta assim, essa Covid, então, estamos numa época da pandemia, estamos na época do coronavírus, dizem assim, né, que a gente está selecionando, né, a gente está matando uma pedra de mortos vivos aqui, quer dizer que no Carnaval ia piorar, ia estar cheio de mutuas de pessoas aqui, passando Covid-19, né, pessoal, o Carnaval foi estudante, cheio de jeitos, se lampeza, se queira assim, né, pessoal, para poder se dedicar, né, e a gente só tem um ator livre, né, a gente não trabalha, a gente não vive em banto, né, pessoal, para estar numa desempenha, esse doido, né, com o coronavírus, né, então, a gente tem as situações para poder desistir, né, a gente começou a entrar na pandemia, eu estava com a minha mãe, comendo um churrasco, né, eu comei um churrasquinho, né, churrasquinho com os meus amigos lá, aí eu voltei para casa mais cedo, porque ia chegar uma doença brava, brava, brava aqui em Goiânia, né, quando a gente estava dozindo, a gente ficou, eu me lembro, né, pessoal, quando a gente trabalhava em Listão, né, quando a gente se jogava muito, eu me lembro, chega uma doença, brava, né, então, tem uma, uma confissão, né, segunda-feira, né, segunda-feira abençoar para vocês, né, começando a falar das mesmas hipotenusas que estão acontecendo nesse mundo, né, que está agindo no país, né, para a gente poder entender nessa escada do século XIX, mataram, matou já um bocado de gente, né, 2020, 2020, ano passado, foi uma matança de gente, povo sofrendo, fazendo baile funk, tem bando que são diabos, né, a minha mãe está assistindo baile geral, eu vejo o Olásio toda falando assim, esse povo tem mania no couro, fazendo festa, né, onde, no lugar da pandemia, a gente está em casa, quieto, a gente está trabalhando em casa, estudando em casa, não fica nessa toleridade, né, então, a gente também tem o conforto, né, pessoal, a gente quer paz, precisa ser criatura, não prestam, né, a criatura não presta, né, a criatura não faz nada, até os bandidos que ficam roubando, matando, também não tem cúmulo no cúmulo, além de trabalhar, ficar nessa roubância, na cadeia, eu não consigo, não, gente, a delegacia do Raimundo, tudo deslaltado de bandido, não vou deixar pra entrar agora, o Raimundo Francisco, tanto de cabeça, cheio, tudo isso, né, pessoal, então, a gente tem, finanças, né, para nossas estudantes também, né, tem que a gente não sobrar de tanta, as organizações, né, das pessoas também, ter uma grande dívida do coronavírus, ano passado, eu não te digo, foi uma ordem principal, né, pra gente atuar, né, e a gente também significa, né, tem um nome, bem distante, né, a gente não trata pra poder fazer, as nossas reações divinas, né, então, se a gente tem, reações, né, pra poder significar, né, quando a gente entra na pandemia, a gente tá entrando qualquer edição, né, mas que pandemia, por favor, que é isso? Pandemia, é um, cheio de doença, cuidado com as doenças do coronavírus, cuidado, que ia matar, quando mata, um cantor não cria vergonha na cara, essa bosteira dele, de brincar com doença, o Kleber Collan, né, que aconteceu da lixo, mas ele brincou com doença, e ele fez, que não era correto, né, gente, eu ainda me lembro, né, de dois cantores também que foram embora, né, pessoal, pra que essa doença, né, gente, é, a gente tem que falar é gringo, né, as pessoas também, tem uma audição, né, a gente não tem, a gente tem que falar que são incomum, né, a gente tem que falar três vezes, quando eu tô com a Covid-19, né, a gente não entra em incolumidade, né, também tem uma formação, a gente tem uma economização assim, muito fácil, né, que a gente, a gente tá, muita, muita conexão, né, pra gente, ter uma, uma comunicação assim, melhor, né, então, a gente tá muito fazendo os melhores ativos das doenças, né, a gente, é muito fácil, né, de a gente ir em internações, é fácil, né, gente, começou, na época, bem normal, então, a gente, não tem uma conexão, né, então, gente, na época dessa pandemia, né, eu fiquei lá com meus amigos, eu falei pra assim, as escolas vão estar funcionando, né, funcionando, que tem inglês, porque os alunos não sabem, né, a gente tem que ficar o dia todo, todo dia em casa, né, a gente tem a sensação, né, eu não percebi pra minha mãe, eu não percebi, que eu ia ficar em casa, né, a gente só viveu no meio de pandemia, e aí, o Shrek ficou revoltado, sem de casa, né, o Shrek, meu amigão, lá do estudo em México, México, tá vindo uma doença, Iqvaz, né, sei lá o nome dessa doença, que tá vindo, né, mas o Shrek me falou, tá vindo uma doença de México, né, aqui pro Brasil, né, então, gente, é fácil, né, a gente ter, as nossas insões, né, que não tem valorização, com as nossas insões, né, então, gente, a gente tem ações, né, pra poder saber, né, quando a doença vem pro outro, aí a gente fala gringo, pra gente traduzindo, né, então, a gente tem organização, né, pra falar a mesma coisa, né, pessoal, a gente tem um amenduto, né, os traidores também, não tem um anseito, né, pra poder usar, né, os catinais são capeta, porque, fala pra ficar em casa, eles não obedecem, né, então, é fácil, né, a gente não tem capitalização, parece que a gente tá falando, um grande inglês assim, a gente tá rejeando, né, pessoal, então, então, a gente tem valorização, né, quem valoriza, tem uma, uma ações, né, então, a gente tem nossas ações, né, pra serificação, né, então, a gente entende, né, fazer as nossas ações, né, então, tem as vezes, né, que os animais também não tem a relação de viver na época, né, que são pandemias, não morrem, né, mas eu tenho, tenho um, renal, eu posso tomar cuidado, né, a Suzana tem que ter cuidado com a filha dela, porque essa doença do capeta não é atrás, né, então, a Suzana não tá dando moral pro Juan, por causa, né, que ela tá ocupada, essa doença tá enxateando, né, então, é fácil, né, pra gente ter uma coliquilização bom, né, tem também, minha mãe ficou revoltada, né, parece que tem muitas coisas a ver de mim, com a doença, né, quando a gente tá a ver com os nossos outros também, tem a ver com os públicos, né, então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal, que tem uma lei, assim, genética, né, pra poder, ter uma aluguação, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, pessoal, o que a gente tá olhando, o que a gente tá passeando, não pode passear por aí, né, então, e pro nosso, essas coisas também, pica-pau, foi pro vale, ele tava de máscara, a máscara dele da Rotam, do Juan também teve máscara, esse filho dele da Rotam, né, eu tenho minha máscara do pé de pano, pica-pau, né, antigo, né, eu tenho lá, né, a máscara do pé de pano, bicuba, que protejo, com essa doença, né, então, pessoal, a gente, se guarda no aviso, né, por ter um poder mais genético, né, a gente tá se cuidando, né, se cuidando, no começo da pandemia, começou, vem o torneiro de fastidia, carnaval, peijão, sim, coisa feia que eles fazem, né, pessoal, atelerante, né, deixa eu fazer isso, quando a pandemia acabar, né, não sei quanto isso vai acabar, né, a gente não sabe, a vacina não chegou, eu já tomei minha vacina bem aqui, eu tô esperando a segunda dose, né, se minha mãe, me der segunda dose, tem que segunda-feira que vem, eu falo aqui pra ela, se é segunda-feira, se eu ver se eu vou tomar a segunda dose, né, a gente não sabe, como que vai ser esse caso, como que vai ser esse público, a gente não sabe o que, né, então, porque a gente ficou, a gente tava, segurizando, né, fazendo essas lições, né, então, a gente não sabe o que vai, dar treta, né, não sabe o que vai dar treta, não vai dar mole, não vai dar murcho, a gente não sabe o que vai dar nada, né, tem as vezes que o povo fica noiblando, né, as pessoas, aliás, né, ficando assustando, né, tanta gente, na Covid-19, na empregação, né, fazendo pandemia de festas, não sei de que, né, que fica com a lei Newton, né, lei de Newton, bem exagerada, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Então tá pessoal, eu vim falar pra vocês, que aconteceu em 2020, 2021, e que essa doença, protegia, tá, é muito fácil, tá pessoal, então tá, espero que goste, né, vou ver a minha mãe depois, né, que tem que produzir, né, para produzir, e use máscara, use máscara, passem aqui gel, toma cuidado, tá, tá muito perigoso. É gente, a gente tem que ter ação, né, a gente não tem ação por nenhuma, né, pessoal, que ele tem a doença, né, a gente não se cuidar, né, pessoal, a gente tem que saber se cuidar, né, que tem muita doença por aí, né, a gente não se sabe o que vai dar treta, né, a gente não se sabe o que vai produzir, né, então tá, então gente, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá, tchau vocês, tá, FET Federal 1, tá pessoal, mais tarde é o 2, tá, tchau vocês. Tchau, Tchau, Tchau,